Vou contar uma história a vocês que aconteceu comigo. Hoje de manhã eu acordei mais cedo, como estou acordando, durante a semana toda. E eu falei assim, eu vou surfar, porque uma hora eu tenho dentista, tenho que pegar um ótimo clareamento. Inclusive, Dr. Gustavo, Dr. Paulo, muito obrigado. Paulo Coutinho, fera. Sempre chamo de Gustavo, não sei porquê. Resolvi surfar. Peguei meu carro, fui para a Barra da Tichuca, levei minha prancha, um longboard muito fera, feito pelo Nilo, não pelo Shibuya. O mar estava bonito, tinha ensolarato, clima de piscina, cerveja e churrasco. Família intocável, fé do Tales inabalável. Cheguei na praia muito feliz, contente que eu consegui surfar um pouco. Havia surfado ontem também. Entrei na água, botei a prancha na água, senti a temperatura da água. Estava fera, na outra mão, coloquei na prancha e falei, Deus, se você existe, como o Léo Stronda diz, hoje eu teria um surf abençoado. Então comecei a surfar, adentrei, vazando a arrebentação. Senti um pouquinho de dificuldade no início, porque a série estava vindo grande, com mais de um metro. Um metro, para quem surfa, não está entendendo o que eu estou falando, são ondas grandes. Grandes igual o Xulio. Inclusive, Xulio, um beijo, está dodói, mas já já estará fera de novo. Então remei em umas ondas, desci logo numa esquerda boa, uma canhota. Um cara do meu lado me olhou e falou assim, você tem um sonho, né filho? Um sonho de ser o Metina. E eu falei, tenho. Por isso estou aqui hoje. Logo depois, tentei pegar mais umas duas, três ondas, consegui pegar uma. Foi dando onze horas. Pensei, o dentista é uma da tarde. Não posso demorar muito aqui, vou pegar a saideira. Logo após pensar nisso, veio uma série de ondas enormes. Comecei a remar. Para conseguir furar as ondas. Nesse meio tempo, antes disso, na verdade, eu pensei assim, lembrei de um amigo meu que já quebrou a prancha, pensei, como deve ser ruim quebrar sua prancha. Não é um acontecimento. Fera, é lamentável. É uma merda quebrar a prancha. Depois disso, veio a série gigante. Eu tentei sair, passar pelas ondas para chegar no outside. E logo na primeira, eu afundei, larguei a prancha para passar para o baixo da onda, para o baixo da onda que era gigante. Quando eu olhei para trás, a prancha em pedaços. Igual meu coração ficou quando o Ramon foi embora. Então eu pensei, fodeu. Perdi quatro mil reais da minha prancha. E talvez ainda me afogue para sair desse caralho aqui. Mas Deus estava comigo, Tales estava comigo, em pensamento, em muita fé, muita luta, muita força. E eu consegui pegar o pedaço da prancha que me restou. E saí da água com sucesso. Uma moça pegou a parte da frente da prancha que restou. falou para eu colar, mandei ela tomar no cu. Peguei a prancha em pedaços igual a porta do Titanic e fui até meu carro. Agradeci a Deus por não ter me machucado. E pensei, na vida a gente pode ficar triste ou tirar aprendizado das coisas ruins que acontecem. Isso é só uma prancha, é só um bem material. Eu poderia ter me machucado mais sério depois. Poderia ter me afogado. Se isso aconteceu, foi um livramento de Deus para que eu não me ferrasse bonito depois. Então, obrigado Deus por ter me ajudado a sair da água com saúde, sem me machucar mais sério. Então, Mauricião, bota a foto da prancha para o pessoal ver como é que ficou. Agora eu tenho que ir embora porque está na hora de treinar e trabalhar, porque eu sou um empresário muito bem sucedido, um homem que luta pelos seus objetivos e que precisa ganhar dinheiro agora para comprar uma prancha nova. Adeus, meus queridos. Essa é a lição de sexta. Não reclame das coisas ruins que acontecem. Não fique triste, não fique amargurado. Tudo acontece por uma razão na sua vida, seja coisa boa ou coisa ruim. Aprenda a agradecer a Deus independente do que aconteça. Mauricião sabe disso. Até a próxima. Fiquem com Deus, com Tales. Tamo junto. Tchau.